...perder, mas o jogo acabou em goleada. Os minhotos venceram por 4. Domingos, paciência ou por uma enorme revolução na equipa do Braga. Do 11 habitual, apenas Rodrigues e Mateus. A União de Leiria adiantou-se no marcador por Cássio. O Sporting de Braga empatou pouco depois, aos 20 minutos, por Rafael Bastos. 1-1. Cambalhota no marcador por Panha. Um grande golo do peruano. Muita festa em Braga. E ainda antes do intervalo, o Braga chegou aos 3-1. Centro de Panha e golo de Mateus. Na primeira parte, esta equipa de segundas linhas do Sporting Club de Braga foi mais forte. Nos segundos 45 minutos, já com o reforço Renter em campo, o Braga chegou ao quarto golo. Por Paulão. Pouco depois, os minhotos, outra vez, a xerar o golo. Adriano rematou para a defesa de Hélder Rodrigues. Ao terceiro jogo, nesta Taça da Liga, a primeira vitória do Braga. Resultado final, 4-1. As segundas linhas do Minho deixaram boas perspetivas para o futuro. Do lado da União, Leiria e Alito.